Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui estamos com mais um vídeo de React Dessa vez aqui vamos reagir ao Rua Station, degustar tudo bem Nossa, mandaram até mensagem pra mim, só um minuto Vou ter aqui essa que é a Thumbia, porque a minha mãe tinha me mandado uma mensagem E eu tenho que responder, porque eu tenho que respeitar a minha mãe Aí eu tenho que mandar mensagem Mas não, só isso não, respeite as suas mães É isso mesmo Só isso que até dizer E mandem mensagem pra elas, caso elas te responderem E bom, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo Como participar do programa do Seno Hulk Que bizarro Beleza, vamos lá Vamos no cafezinho Tá, Prilo Sim Ah Ih, rapaz Quem tá editando também tá Verdade Quem tá editando ocorre muito isso Pior que eu também tô cansado Tipo Ô musquinha boa Pior que eu também tô um pouco cansado Verdade Verdade Isso é o mesmo barco Pé Pé Nossa, tô com alarme aqui Beleza, de boas Tô com alarme aqui do nada Meu celular aqui acho que acabou travando aqui Aí, foi Meu celular é muito lento Mano, acho que eu conheço esse... Mano, eu conheço esse tom Isso é música de algum lugar Acho que é do Suicide Mouse Essa foi boa Mas pra ser sincero, eu também tô cansado Porque eu tô cheio de coisa Carum Eita Eita Verdade Isso é só apenas uma zoeira Carum Guarulho Tchau 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 Verdade, eles só fazem isso, velho. Eu já joguei Friday Night Funk, mas eu tenho muita dificuldade. Verdade, só que não, gente, só que não, é mentira, é mentira. Verdade. Não, não te cancela, eu sei que é brincadeira. Eu tô com a música do Super Mario. Do nada. Agora eu tô com outra música. Coitada, velho. Acho que agora eu me sinto otaku. Agora eu toco outra música. Tá bem Ganho, ganho Ganho, ganho, dá a mesma coisa Eu vou fazer a mesma coisa O que eu ia falar, velho? É que falou, quem tava rindo Vai, vai, que era, no meu caso É na garota, cabeça Ah, entendi, Edson Tá, brilho Não Não, vamos, não Ele não falou isso Não, não fala isso Verdade Ah, que pena Mas eu não Tipo, eu gravo alguma coisa e eu assisto o Rue Station Verdade Hmm Eu não faço isso Não vai, eu não vou fazer isso Pelo amor de Deus Hmm Ah, eu não vou fazer isso 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 Ih, rapaz Ih, rapaz Esses caras Esses caras estão de Hacker Ou melhor, estão de Hacker Esses caras estão de Hacker Meu Deus O que eu disse Ele tem um clone Ele tem um clone A tua câncer Nem teve que eu fiz isso Que eu disse isso Caramba As freiras As freiras Hum Oh, parabéns Hum Tá, o que é que pode ocorrer aí Caramba 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 Tá, tá vendo tudo bem Agora que eu entendi Também Também Hum Vamos ver mais um Degustação de memes Deginaldo Deixa eu ver Quanto tem de carga Beleza Hum Nossa Eu não entendi Por que eu disse Nossa O celular tá ficando quente Velho Hum Nossa É perdi de ódio Meu Deus O cara não colocou isso Velho Sabia Toma 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 Tomou É Na verdade Convidou certinho Sério? Toma Toma Meraço. Ok. O que é? O que é que tá ocorrendo? Já vou ver Não sei Nossa Verdade Eu acho Já recomendaram Comprar um computador Já tive um computador Da Positivo Agora eu não tenho mais Mano Aquele computador Sei lá É o grande vilão Hum Cinco Nossa Entendi a ver esse Hum 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 E aí Tomou Eu acho isso, isso No... No Tobinemus. Não fala. Hum? Que? Maionese de atum. Não sei. Tá tocando o tema do L. Eu acho que é o L do Death Note. Ah, não! Meu Deus! Que fofinho! Verdade. Que fofinho! Aê! Aê! Parabéns, moleque! Ela falou que pode. Pode comprar o bicho. Parabéns! 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 Botou a aula. Coitado, velho. Coitado. Eu entendi a referência. O Leo matou o Chaves, velho. Peraí, o Coringa do Snyder Cut. Eu sempre queria assistir o Esquadrão Suicida. Eu já assisti o Coringa. E eu sempre quis assistir o Snyder Cut. Acho que é assim. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que um metro e sessenta. Ou cento e sessenta metros. Sei lá. Tchau, tchau. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa, cara. Tchau, tchau. Não vi o que ocorreu, porque o animal de meu celular tá escuro. Eu dei. Mesmo sem saber. Eu lembro. Verdade. Já ouviu falar desse anime até a empresa que criou a Shantei, que é aquela mina. Aquela mina, sei lá o quê, que eu já cheguei a jogar, criou esse jogo também. É, eu não entendo letras de médico. Muita gente já falou que eu... Em quinto ano me falaram que eu tenho uma letra de médico. Minha letra é muito feia, cara. Não sei o que eu tenho que dizer. Minha letra é muito boa. E aí Sim Nossa, já tentei fazer isso na época que eu chegava pouco quando era pequeno Hum, coberta pro cavalo Cavalo Não entendo porque eu fiz isso Se inscreva no canal Coração E aí Se inscreva no canal Bom, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Então, falou! Fui!